Galera, eu queria anunciar pra vocês um bagulho muito da hora, novidade agora pra 2022, mano. Eu, Felipeira, criei um novo canal, rapaziada. É isso daí, eu criei outro canal. Eu ainda não sei ao certo qual o nome, eu já vou pedir pra todo mundo se inscrever, que eu já vou tentar postar um vídeo essa semana, primeiro vídeo já do canal novo. E sobre o que é esse canal? Galera, eu quero fazer um canal mais voltado aí a vlog, tá ligado? Saindo aí, mostrando um pouco da minha rotina, tipo, quando eu não tô no computador, tá ligado? Tipo, saindo final de semana, etc. Às vezes eu tenho vontade de gravar vlog, mas eu fico muito preso a fazer conteúdo de CSGO, tá ligado? Então, nem tudo daria pra postar nesse canal. Então, por isso eu tô criando um outro. Eu já quero que você se inscreva lá, mano, já pra dar força. E quando sair o vídeo, já fortalece, mano. Então, eu vou deixar aí na descrição e nos comentários também o link do canal. Já se inscreve, mano, e é nóis. Galera, seguinte, recentemente o CSGO fez algumas atualizações aí no jogo, tá? E como de costume, o FPS da galera abaixou, mano. Parece que sempre acontece isso e muita gente reclamou. Inclusive, um pro player, o Cajun, tweetou isso aqui. Hey, CSGO! Desde uma das suas recentes atualizações, tem uma média de menos de 100 FPS. Confirmado pelos administradores da Blast Premiere, que é um campeonato aí muito grande. Poderiam, por favor, dar uma olhada nisso? Então, mano, o Cajun reclamou aí de 100 FPS menos depois de atualizações do CS. E tem fundamento que ele disse que os administradores da Blast, com certeza entendendo disso, confirmaram. O tweet pegou bastante like e muita gente comentou que tá tendo o mesmo problema. E dentre esses comentários, tem o comentário do Tim Cheung com uma solução pra esse problema. O tweet dele já tem mais de 650 likes. E ele ensina aqui um procedimento muito simples de 5 passos apenas. E baseado nesse comentário, o Mr. Maxim, que antigamente tinha o canal do Banana Gaming, fez um vídeo especificamente sobre esse procedimento e o quanto que ajudou no FPS dele. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro, eu vou mostrar o procedimento e depois testar os benefícios. É muito fácil, é só você abrir a Steam, vem aqui no cantinho esquerdo, Steam, configurações, navegador, web, e você vai excluir caixinha do navegador, ok. E excluir cookies do navegador. Depois vem em downloads e limpar dados de download, dá um ok. A Steam vai reiniciar, você vai logar de novo e pronto, é só isso. Então bora lá pros resultados. Tô aqui já no CSGO, tô aqui com o meu inventário aberto, mano. Essa skin é braba, hein, mano. Eu tô usando ela, mas ela pode ser sua, papai, é isso mesmo. Tô sorteando essa faca, galera, pra todo mundo que usar meu cupom NOVO lá no CSGO.net, que é o melhor site de abertura de caixas, que é o cupom V1, tá bom? Se você usar esse cupom, você ganha 40% bônus no seu depósito pra abrir caixa e participar do sorteio dessa M9, tá bom? Como faz pra participar? É só usar o meu cupom e preencher o formulário que tá aí na descrição, ó. Corre, mano, pra participar logo, que já já sai o sorteio dessa M9, tá? Eu tô usando ela de TR, tá ligado, galera? Agora de CT, tô usando essa outra aqui. Tá uma Talon Slaughter, que também pode ser sua, tá bom? Essa daqui eu tô sorteando pra quem usar meu cupom FELIPERA ou FELIPERA30 lá no Insane.gg. E a mesma coisa, o formulário tá aí na descrição. Pra quem não gosta de abrir caixa, conhece o Insane lá, site de Crash, muito bom. O Mr. Maxim testou na máquina dele e olha que bacana os resultados. E eu quero que vocês prestem atenção no que isso muda. Que fique claro, você não vai sair de 100 FPS pra 200, tá ligado? É muito difícil disso acontecer, ainda mais com esse método. No que que esse método ajuda, galera? Ele ajuda na variação do seu FPS. Tá ligado quando você tá jogando, do lado do seu FPS cai lá pra 20, mas depois volta pra 40, daqui a pouco tá em 60, mas cai pra 5, não sei, mano. Uma variação brusca desse jeito, esse método ajuda a diminuir isso daí, que é o que muita gente tava experienciando, né, mano? Uma variação estranha que parecia um pouco queda de FPS. Esse aqui foi o teste que ele fez antes do procedimento, tá ligado? E aqui tem alguns picos maiores, isso é normal no CSGO, mas o que a gente tem que focar é nessas pequenas variações. Ele fez outro teste antes do procedimento, e aqui tinha menos pico maior, mas essas variações pequenas ainda existiam. E depois do procedimento, olha que diferença bruta, mano. Olha isso. Olha só o tamanho da variação agora, muito menor comparado ao anterior, mano. Então muito menos flutuação ali, e o FPS deixou de oscilar tanto. Agora analisando o gráfico de barra, galera. A média dele aumentou aí uns 20 FPS, mas o mais importante, galera, olha só a variação, que diferença. Antes do procedimento, em 1% do tempo, ele ficou com o FPS de 131, mano. E em 0.1%, o FPS dele ficou em 117. Ou seja, embora a média dele esteja em 400, tinha hora que o FPS caiu pra 100. Uma queda muito grande. E depois do procedimento, em 1% do tempo, o FPS dele tava em 266, comparado a 130 de antes. Então é muita mudança. Em 0.1% do tempo, o FPS dele tava em 218, e antes, 117, tá ligado? O caixão37ria me falou que tava sentindo essa mesma experiência que esse cara postou aqui no Reddit há 4 dias atrás. Olá, pessoal. Depois das atualizações recentes, eu e alguns amigos, percebemos uma sensação estranha quando movemos o mouse de um lado pro outro. Parece uma mistura de FPS baixo com o hertz do monitor baixo. O Rian me falou que tava sentindo a mesma coisa, mano. Não sabia se era FPS, se era o hertz do monitor, mas ele sentia que o jogo não tava tão suave. E a solução pra isso é o mesmo procedimento, mano. O cara falou a mesma coisa. E ele na Steam, limpar o cachê que nem eu mostrei no começo, e o jogo ficou muito mais suave de novo. Então, Rian, se tiver vendo esse vídeo, mano, faz esse procedimento, que eu acho que vai te ajudar. Conclusão. Fazer esse procedimento ajuda você a eliminar um pouco da variação do seu FPS e deixar o jogo bem mais suave. Na minha máquina não mudou tanto, mas eu fiz na do meu amigo Lucas e ajudou ele bastante. Muita gente falou que ajudou, então, mano, testa aí. Vê se melhora. É um procedimento muito rápido. Você pode fazer isso em um minuto. Manda pra amigo de vocês. Tamo junto. É nóis. E fui.